E ai Brasil, eu sou a Karim Manuel de volta com outro vídeo da Anitta, faz muito tempo que eu não faço um vídeo disso, mas sim gente, estamos aqui com outro vídeo dela e já sabem se quer deixar uma sugestão, pode, lembre-se de deixar suas sugestões abaixo. Para que eu possa ler mais tarde, e gente, também queria dizer que se vocês ainda não se inscreveram no meu segundo canal, lembre-se de se inscrever, ai eu vou estar postando mais vídeos das minhas viagens ao Brasil, e se quer ver mais disso, tudo fica legal. No meu segundo canal, também podem ver, eu postei dois vídeos das minhas viagens aqui neste canal, se vocês não olharam ainda, lembre-se de olhar. Vamos começar com isto. Anitta eats spicy... Why does anybody do this to themselves? I don't know. Anitta eats spicy wings, that was loud. Ok. What? Hey, what's going on? A qual, quantas alas, I don't know how you guys say, eu não sei como vocês chaman as wings alas do frango, mas quantas alas vocês acham que ela vai comer? Deixe seu comentário abaixo. Obrigado. Por First We Feast, I'm Sean Evans, and you're watching Hot Ones. It's the show with hot questions and even hotter wings. And today we're joined by Anitta. She's a global pop music icon, one of the most decorated and influential artists on the planet. But first and foremost, she's a girl from Rio, and she's returning to her Brazilian funk roots with brand new music inspired by the favelas where she grew up. The latest single is Funk Rave, and the rest of the new music is coming soon. Anitta, welcome to the show. Thank you. How are you? Or maybe not. I know, we can revisit that question here at the end. But before we get started, how are you around spicy food? I don't think it's going to be, I mean, a nightmare. I told my family, oh guys, so back in Brazil, they're in Brazil, I sent a link of the show and I said, I'm shooting a show. And they were like, Diane. Ela está falando muito bom. Não, you're not, you're never going to be able to do that, because they know me. And I said, yeah, I'm doing it. I said, why? I said, my PR, I said, it's amazing. So I'm going to obligate my PR to eat with us. Well, you know what? Today, Anitta, we're going to prove them all wrong. Are you ready to get started? No, but let's go. Na verdade eu sei sou muito bom pra pra comer, ah, vocês no disse CHILÉ, benchmark them, Do you know? Dicen, diceem. Vocês não dissem CHILÉ. Eu esqueci a palavra, mas eu sou muito bom pra comer isso, sou doméstico então já sabem, ficam no meu, está no meu, está no meu chatting. ADN, ADN, DNA. Passa lá. Eu quero ir lá e... Eu estou pretendendo que eu estou no primeiro date. Oh, ok. Não importa o que acontece, você só pensa que é tudo bom. Porque você quer fazer o bom para o parceiro. Que é o que eu estou pretendendo agora. E eu estou aqui para o apoio, tudo bem? Tudo bem. Então, essa primeira coisa é a clássica chile maple. E você vai começar com o handle aqui. Ok, é essa coisa. Não essa coisa. Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou cria para a primeira coisa. É muito ruim. É muito ruim. Não. É muito ruim. Eu estou falando ruim. Eu estou falando ruim. Eu estou falando ruim. E eu estou falando ruim. Be yourself. And that's my first time. So I understand that bileafunk music was illegal. Não pode ser que... Não pode... Não pode... Nem... Que não pode com a primeira. Up until like 2009. O que foi isso como ser uma literal outlaw performer, fazendo esses shows, essa arteforma, que, no tempo, era criminalizado? Então, o que acontece é que, em Brasil, o ritmo... Então, Miami Bays, África Bamba, esses ritmos, em Brasil, eles eram todos em inglês, ou outros idiomas, e em Brasil, eles queriam entender o que estava acontecendo. Então, eles fizeram a versão em português, e eles adoravam os beats, para somar mais brasiliano. Então, era como, as mulheres só querem divertir. No Brasil, era... Juro, sempre me ama! Tem a versão brasiliana, com o funk, o beat em trás, mais como a vibe Miami Bays, mas eles mudaram um pouco. Os artistas... Eu amo isso. Vocês têm... Isso, têm um ritmo distinto a todos os outros ritmos que eu ouvido, e eu amo. Eu amo o ritmo de vocês. Eles cantam sobre o que... Tu, chu, 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 chu... ...e o que acontece na favela, e então o governo, eles ficam pôs e se culpem no ritmo. E, na verdade, eles deveriam mudar a realidade das pessoas, nos dá oportunidades, nos dá estrutura, para que nós cantamos sobre outras coisas, sabe? Hum, sim. O governo, depois de ir ao Rio, de Janeiro, eu vi que em umas partes da cidade, o governo não pode... Hum, não pode dar ajuda. Porque... Porque a polícia simplesmente não pode entrar as favelas, e quando se entra, é para matar os bandidos. Então, assim... É meio... Difícil... Poder... Ajudá-los. 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 Então, para mim, é sempre mais divertido com os urbanos, 100%. Então, eu só fui para o México, e tudo foi errado na minha jornada. E eu falei, você sabe, f*** todo mundo, eu vou realizar o que está acontecendo alone. E então, foi super boring, o Fancy One. People estavam falando assim, e eu falei, Jesus Christ, eu não posso fazer nada. Então, eu lembro, eu disse, ok, agora eu vou me levar para o Poorest One. E aí, foi reggaeton, e pessoas estavam dançando, divertindo, hot guys, hot girls. Eu falei, esse é meu lugar. Então, eu comecei a Shazam, e aí eu fui para o hotel, eu olhei para todos os cantos e tudo. E aí, eu comecei a gente, eu comecei a gente, eu comecei a gente, eu comecei a gente no Instagram. E aí, eu comecei a gente, porque eu amo isso. Nice. Damn, ok, ok. Isso é muito legal. Se vocês não entenderam, ela diz que foi a um clube no México. E foi a dois clubes. Duas, não, dois clubes. O primeiro clube, ela não gostou, porque, aparentemente, as pessoas ricas, com muito dinheiro, só estavam ficando aí, falando sobre coisas que não têm muita importância. E ela diz que no clube das pessoas normais, ela gostou porque eles estavam dançando e tendo muita diversão. Então, ela começou a pesquisar as canções que ela estava ouvindo no clube, e aí foi onde ela encontrou os nomes dos artistas, dos artistas que estavam cantando nas canções. E essa foi a maneira que ela pude, pude se ligar com outros artistas. Eu espero que vocês entenderam. Eu sei que falam muito devagar. Lemon pepper. I never put lemon on my food. First time, mom. Mom, I'm gonna put Brazilian subtitles on this. Eu estou traduzendo pra vocês. Ok. This is easy. The easiest one from them. Yeah. Why did we start with this? If vocês não provam lemon pepper ainda, tem que vir pra o Terras, eu vou ensinar a vocês que é comer chile. First one kind of caught you. Mas lemon pepper não é muito picante. A little bit. A little bit. Oh, good. Ok, guys, I'm so relaxed. Yeah. There was no need to be nervous this entire time. There was this date I went once. Tell me about it. And the guy said, oh, I'm taking you to my restaurant, right? I was like, oh, ok. And he ordered for me. It was so bad. I was hating everything. There was so much. I don't eat black pepper, right? Mm-hmm. And everything has so much black pepper. And I don't eat it because I know it causes hemorrhoids. Me and my dad, we go crazy. And then... Black pepper, black pepper causes hemorrhoids? I was just eating and I said, oh, I'm so full. He was like, oh, you don't like the food. I said, I love this restaurant. It's amazing. It was his restaurant. Imagine if I would say like, oh, it's bad. Terrible, terrible food. This chicken is better. We'll take that. We'll take that all day long. All day long. Ok, good. Let's go. Oh, God. Are we eating again? That's how the show works, for better or worse. Now, this one's a step up. So I'm curious how you absorb this one. So good? Uh-oh. I feel like the guy at the black pepper restaurant right now. Oh, there's chocolate there. Ghost pepper. So good, guys. I love it. So I'm a big fan of your song, Veneno, and then the gorgeous musical Veneno, Veneno. Accompaniment that I think gives a real, like, body and shape to the song's more stimulating qualities. In the great tradition of creating songs to make love to, are there any essential ingredients? Like, what, in your opinion, makes for, like, a great bedroom anthem? I love songs to make love. I always do songs to twerk, but I love the songs to make love. It's so good. And the music video have a scene from Veneno, Me, with the snakes. Yeah, you had the snakes. You had snakes all around you. I love that. Lots of people all around you. I think a good song to have sex needs to have that movement that you feel like you can go with it. You can... Yeah. Ride with a song. You know? And I... What the fuck? I did this... What the fuck? Um, this course, I took a course once of a tantric massage, and I think it needs to match that... Massage tantric. Massage tantric, you start like with the physical touch, so it needs to be sensitive, not that strong, not that, oh, yo, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, more like, ooh, sensual, slow, it was, yeah, it's good. And the course was super weird, actually, but it works when you put it in reality. Now it's Los Calientes, rojo. Oh, my God. I actually think this one... No, I actually think this one... Is maybe a little bit easier than the last one. It is! Yeah. Actually, oh, thank God. This show is good for who have, like, problems with taking shits. Right, yeah, we clear you out, yeah. People that don't poop. It's like a treatment, yeah. They leave here, they go poop right away. That's right, right. It's like a medical office over here, you know? Is the bathroom here prepared for, like, for people to take shits? Yeah, titanium reinforced, lots of military technology, you know, very important. Yes, there was this one time I went to this fancy hotel, I had a meeting, and I needed to go. The food, it was some... I needed to go. I love this about you, by the way. Yeah. In the beginning of the meeting, I was like, oh, my God. And I left, and I went to the bathroom of this fancy, fancy, fancy hotel, and everybody was knocking at the door because it was, like, just one bathroom. And then I was like, oh, I'm busy, I'm coming, and it wouldn't go down. Oh, no. And I was flushing, 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 flushing. When I saw the water was coming, like, on the floor, I was desperated. And it took me, like, 40 minutes there, and then they put, like, stripes on the bathroom, it was, like, 30 days. They shut it down, yeah, yeah. They shut it down. And then when I came back to the meeting, they were like, where were you? I said, oh. I just took a little walk. I love a walk. I'd take a phone call real quick. It was bad. Probably they put this one in the food there. Oh, how can I say, como eu posso dizer que ela, ela, não, não pega, ela tira cacas grandes. I think that's how you say it. The spicy shark, eat the heat. I don't know if I'm going to eat the heat. Ela vai morrer, come esse, eu sei. Ui. Yeah. Ui. Not one, yeah. Caralho. Puta que pariu. Porra, não, que é isso. Sorry. No, let it go. Let it go, I understand. Não, que é isso. Porra, não, que é isso. Sorry. No, let it go. Let it go, I understand in these situations. Caralho. Ah. Puta que pariu. I know, I know. For someone who's never had hot sauce before, that is great. Hi, guys. I get it, I get it. So I noticed that to this day, you'll still direct many of your own music videos, including for your recent hit, Involver, which at the time of this interview, has something like 600 million views. How do you think about pairing a song with the visuals? Like, does it start with the choreography and then grow from there, or is it more natural than that? So, no, it depends on the song and then on the video. Sometimes when I'm, um, in the studio. Não posso com a música, a música, um, tocando, e ela. Like, the colors are there and you can kind of see it. And the song, Jesus Christ. Yeah. I'm like singing, cutting the song. I'm in love with movies, series, everything. So I like to get inspiration from that. So in Funk Rave, the scene of the chicken, where the chicken's running. Yeah, 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 yeah. It's from City of God, because that's how the movie kind of starts there. All right. Are you ready to move on here to sauce number seven? Hell no. You are doing great, by the way. I am not ready. My lips are still burning. Ring it. Ring it. So this one is the Jalapeno Chico here, in the seven spot. Jalapeno. Ela vai morrer. Ah! Wow! It's heavy now. Há um restaurante na minha cidade que oferece comida assim, wings, chicken wings, mas eles pedem de você que dê uma assinatura dizendo que você não vai fazer nenhuma coisa legal contra eles, se a comida, se a comida causa que você tenha problemas digestivos. Sim. Talvez eu faça isso para um vídeo, não sei se vocês querem ver isso. Vocês podem me deixar saber, mas eu não... Eu gosto do chile, mas não tanto. Não... Sim. Não... Eu não quero assinar nenhuma coisa para comer. No, I knew that was coming. I knew that was coming. I know. Caralho! Puta que pariu! O que é isso, gente? Caralho! Isso é super apimentado. Gente, caralho! O que é isso? Não é possível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? Eu não sei. Eu estou tentando colocar meu tongue e deixar isso aqui. Até que eu estou... Não. Então, em um 2018 interview com Paper Magazine, você disse... Eu acho que quando você é uma star, você deve saber que você é ali. Open para críticos e tudo. E tudo. Você é o tipo de artista que ouve e vê tudo. Como comitado você para ler a sua própria pressa? Eu não sei. Eu não sei. Eu used to... Eu used to read every dia. Google my name e ver o que estava acontecendo. Isso realmente ajudou. 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 Just a little. I used to read everything. I used to be like on top of my shit. What are people saying? Do they love me? Do they hate me? Nowadays, I don't give a shit because people are getting crazier with the time. Online, it's crazy. People just create stories, everyday worst stories. And you need to be online 24x7 posting 20 million social medias. And then people... Ela diz que muitas pessoas estão muito loucas na internet. E sim, é verdade. E por isso que também estou tentando de não passar meu tempo no mundo online. De online. Porque há muitas pessoas loucas. Mas se você ainda não está seguindo meu Instagram, pode... Todas as redes sociais minhas... Não. De mim estão acima. Um, you need to be online 24x7 posting 20 million social medias. And then people say this and say that. So, I just decided to let it go. I don't give a fuck. I just do whatever I want to do. So, I just stopped it. So, I'm giving a fuck a fuck. So, I'm actually thinking, oh, this is not going to be this one. What's the name of this in English? An actual bomb? Yeah, atomic bomb, yeah. This doesn't look healthy, good for your system, for your health. Yeah, it can't be. For your body? It can't be. Sodium benzoate. What the fuck is that? It's a medicine? I don't know. You know, I shoot first to ask questions later with this sauce, you know? Like the less I know the better. Ugh. Stop. how do you say black preto uma ala preta how do you guys say ala it's time to find out ala de pollo what asa asa de galinha asa ok asa asa preto and this will be ah ah is that looks ass bro o que é isso? o que é isso? oi se va asqueroso i'm gonna cry just let it go just let it go have you ever eaten anything like that in your life? sorry 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 i might join you at that i need to relax why does anybody do this to themselves? i don't know hi oh my god you know what? yeah yeah tell me talk to me this is this is worse than pepper spray i'm gonna walk with this some criminal come here have a wing yeah somebody stop them in their tracks stop them in their tracks if somebody comes steal my shit ew if somebody comes steal my shit i will do this i was ready i was ready i was ready i was ready ahhhh if you had to pick just three brazil if you had to pick just three brazil your fucking mocos are coming out that's crazy and snacks to always have on your rider what would they be i heard that like passa tempo that's the truth i would say um biscoito globo it's like um global um cookies it's not cookies it's like um you guys would call chips we call cookies in in rio it's um a type of cookie that we sell on the beach we eat we eat a lot of corn on the beach so we wouldn't put that in our bags um brazilian candy there is one called ela 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 tem sangue eu eu acho que estou vendo sangue gente brazilian candy there is one called wow there is one called seven bello seven bello seven bello really good and then um paçoca 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 is like peanut butter but uh a square of like peanut butter stuff it's really good it sounds delicious right about now how are we feeling terrible i know miserable i get it i get it i get it yeah but let's go i can keep moving i'm gonna walk with this i know i think that's a great idea to protect myself who needs a gun nobody if you have this you just fucking throw it in somebody's face i'm gonna have this if somebody comes fight with me that means no one's fighting with you nobody i'm gonna have this i'm gonna be say something say something i surrender it's gonna be the whole night getting fucked up by this shit one bite it's watermelon ghost melonsio fantasmal i don't know i don't know that's that's fucking shit guys i surrender she's gonna surrender now it sucks but nothing like the last one the last one hurts so bad i know i know so it almost kind of clears everything out of the way you know what i mean it was so bad that you're almost numb i'm numb you could eat just about anything right now that's right that's right so i've never been more fascinated by a celebrity product line than i am by pussy by anita oh a gynecologically tested intimate cologne for your private parts i put it today because i knew i was gonna sweat so much i don't have ban this is super crazy that she has a perfume for a vagina i don't know if you call this part of the body like this but here in America it's vagina so i think i think as girls as girls like i and i Trançado. Trançado. Eu acho que elas não sabem disso. Não estou dizendo que elas cheiravam mal, mas eu nunca cheirei, eu nunca notei um cheiro bom. Eu sou um cheiro normal, mas não um cheiro bom. Eu fico curioso, eu estou um pouco curioso em saber como, como cheira seu perfume. É só porque dessa roupa que eles me colocaram, então eu coloquei hoje. Oh, minha nossa! Fragrancia, fragrancia. É um produto que você talvez recomenda, por exemplo, para um homem que tem um trabalho de um dia em que ele eats scorching hot chicken wings toda semana. Sim, eu quero dizer, para mim, às vezes, o cara que está trabalhando todo dia, ele não percebe que seus balls olham. Ele não percebe que seus balls olham. Ele não percebe que seus balls olham quando você trabalha todo dia. Quando você vem de casa de trabalho? F*** você, seus balls olham mal. E você tem que usar o f***. Pussy by Anita. Eu pedi a minha irmã, ele gostou. Ele gostou. Ele gostou. E ele gostou muito. Ok, Anita. F***. 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 Como é que meus lips são tão... É isso red? Ou, tipo, big? É melhor que os filhos e Botox? F***. 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 F***, eu tô numa bo lista de desens de statues. F***, eu tô numa boîtiss синgaizante de ThiagoUR e Pinztainto. F***. F***, eu tô numa boîtissante. F***, eu tô meio menos rostando competitive arcc wing. F***, eu tô em meio ambiente. F***, eu tô strengthenado! F***, f***, eu tô theuru! F*** e eu tô pra ver! F***, eu tôornizado! F***, eu tô cheiro! Mano, caralho! E Anitta, para fechar as coisas... Sim, sim. Você sabe, enquanto você pesquisando, eu estava tão preso por sua positividade relente. Eu acho que isso é realmente o que te levou das favelas do Brasil para todo o mundo, rompendo sua música. Eu realmente não sei o que eu faria, se... comeria isso. ... after Continent. ... Eu alço o que eu comecei... ... e eu não compre before. Se você me falasse, eles falavam que era uma coisa, e eu sempre olhava, de ver se é um aroma do que eu estou mempendo. Eles pensavam que era refrescante. E aí eu me perguntava, o que é refrescante? Eles gostavam do que parte dessa perfume? Que�� para você? É que foi fruto, ou algo? Mas, então, eu entendi. O que você vê no lamoçamento? De nada que eu cuide, que você pode dizer sobre ter a sua boca incinerada por uma sozinha? Nada. Eu só acho que... Gosto muito, muito, muito dela, eu gosto da sua carácter porque ela é muito positiva e também eu gosto das garotas que ensinam, ensinam, ensinar, ensinam, ensinam muito, muitas emoções, podem mover sua cara, fazer expressões, tudo isso. Eu gosto quando alguém é muito expressivo. Expressivo? E sim, gente, porque há muita gente que tenta parecer cool e às vezes não quer, às vezes não querem ensinar emoções e tudo isso, então, assim, eu, isso não é legal, então, sim. É bom ver a reação de pessoas à tortura, a esse tipo de tortura, porque não é uma tortura ruim, algumas pessoas gostam. E eu acho que é bom ver, eu não sei, você vai conhecer pessoas melhor, a sua reação de isso, ah, hum, mas não é nada, é só a talk. Bem, você sabe o que eu aprendi hoje, Anitta? É que você é um grande, que você é um warrior, porque você foi um de Deus, de Deus a uma pessoa que não tem uma hot sauce à sua vida, e você ainda está em seu corpo. E agora, você tem nada mais de fazer só que rollar o red-carpeto para você. Essa câmera, essa câmera, essa câmera, essa câmera, let the people know o que você tem que fazer em sua vida. Oh, sim, gente. Come on, hum. Eu tenho uma nova... ...bundle, tá? E agora, este mês, alguns dias, eu esqueci o f*** de dates, agora eu estou tão trippando com isso, mas é meus dois outros músicos, junto com a funk rave, que é Kasi Kasi e I Used To Be A Hope, e um, grandes músicas com grandes vídeos, I Used To Be A Hope, mas agora eu não tenho mais, é o que eu digo em uma música. Aqui você tem um ice cream, vem em. Obrigado, como você pode fazer isso? Você sabe o que? O que eu tenho que fazer de tempo a tempo, não é tão ruim como o que eu tenho que fazer de tempo, é só minha vida, sabe? Então, é verdade. É o que eu penso em mim. Ok, então eu quero isso para um amigo meu. Você pode ter isso. Eu quero isso para o mesmo amigo meu. Ok. Um, oh, esse é um para outro amigo, e esse é um para minha proteção. Para a proteção personal. F*** você, seu bols smell bad. É um clássico, é um clássico, é um clássico. Bom, eu espero que todos vocês gostaram, gostaram, gostaram? Gostaram desse vídeo? Pode me deixar saber qual parte, qual parte gostou? E sim, gente, lembre-se de se inscrever se você gostou. Lembre-se de se inscrever no meu segundo canal e a este canal. E sim, isto foi muito divertido e eu acho que vou fazer outros videozinhos, pequenos. E sim, isso vai ser tudo para hoje. Eu amo todos vocês. Muito obrigado por assistir no meu vídeo, ao meu vídeo. E por me apoiar muito, gente. Na verdade, eu amo todos vocês. Até logo. Love you guys. Love you guys.